Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou Andresa Morim, professora de língua portuguesa para vocês mesmos, estudantes do terceiro ano. Bom, a nossa aula hoje nós vamos falar sobre a estrutura silábica. Você já pensou o que é isso? Estrutura, silábica, que palavra diferente, não é mesmo? Mas você vai ver que é bem simplesinho e que vocês, inclusive, já têm acesso a essa informação e às vezes nem sabiam. A estrutura silábica é a forma como as sílabas se apresentam. Professora, e o que são sílabas? É justamente isso que nós vamos aprender hoje. Mas antes, eu trouxe para vocês um texto para lermos juntinhos e vamos lá prestar atenção, ler em voz alta, juntinho comigo. Então vamos lá, de olho na telinha, vamos começar a nossa leitura de hoje. O passeio que não deu certo. O dia amanheceu chuvoso. Alice não acreditou quando olhou pela janela e viu gotas transparentes caindo no jardim. Parecia que a chuva brincava com as plantinhas, mas nem a brincadeira das gotinhas, a Fê se animar. Alice havia programado um piquenique com as amiguinhas. E agora? O que fazer? Mamãe viu Alice toda borocochou e disse bem animada. Já sei! Sabe o que, mamãe? Perguntou Alice. Nós iremos ao museu. Alice só balançou a cabeça e pensou. Aff, mamãe não entendeu nada. Oh meu Deus! Tadinha da Alice, gente! E esse texto, vocês podem perceber aqui, que é um texto de Isabel Cristina Soares, que é a autora. Bom, você pode ver que a Alice tinha tantos planos para fazer um piquenique gostoso com as amigas, mas a chuva atrapalhou esses planos. A mãe tentou até ajudar, mas não entendeu bem a tristeza da menina, não é verdade? Então nós vamos responder algumas perguntinhas só para aprofundar, para entender melhor esse texto. Vamos lá? Estudando o texto. Número 1. Que outro título você daria ao texto? Eu não vou dar resposta nenhuma aqui, nem para vocês compararem, porque essa pergunta aqui pode ser algo bem pessoal. Vão ter várias opções aí que vocês vão imaginar qual outro título essa história de Alice poderia ter, não é verdade? Então eu quero que você olhe sobre o que o texto te contou e você mesmo faça um novo título para essa história. Agora preste atenção. Número 2. Quantos parágrafos tem o texto? Para saber, vamos voltar. Então nós vamos contar o parágrafo. Professora, como é que eu sei onde que é o parágrafo? O parágrafo, ele começa afastado da linha principal aí que você pode ver do livro, do seu caderno. Então nós vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove parágrafos. Ah, então o nosso texto tem nove parágrafos. E agora você reparou que te apareceu uma palavrinha um pouco diferente no nosso texto. Vocês lembram? Que é justamente isso que fala a nossa pergunta número 3. Encontre no dicionário o sinônimo de borocochô. Quando eu falo assim, a Alice ficou toda borocochô. Será o que eu estou querendo dizer? Como a Alice estava? Sei lá que ela estava animada demais? Ou ela estava desanimadinha, triste? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo do significado de borocochô. Lá no nosso dicionário online, ele está assim, ó. Sem ânimo, desprovido de coragem, entusiasmo, desanimado. E era justamente assim que a nossa personagem da história ficou quando viu as gotinhas atrapalhando o seu piquenique, não é? Ela ficou desanimada. Desanimada. Ou poderia também falar triste, não é verdade? Tem vários sentidos aí que a gente pode trocar a palavra sem mudar o sentido do texto. E é justamente isso que quer dizer sinônimo. Há palavras diferentes com o mesmo sentido. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a formação das sílabas. Lembra que eu falei lá no início que as sílabas, né, como elas são formadas? Então vem aqui comigo, ó. Você sabia que as palavras podem ser divididas em partes pronunciadas numa mesma emissão de voz? Essas partes são as sílabas. Vamos estudar um pouco melhor? Então aqui já está me dando uma informação importante. Quando a gente vai estudar sobre as sílabas, você pode notar quando você fala uma palavra pausadamente, igual eu acabei de falar, você pode notar que em cada pedacinho da palavra eu tenho a emissão de um som único formando a sílaba. Mas aqui nós temos alguns exemplos, ó. Olha o número 2 aqui. As palavras abaixo são do texto que lemos. São exemplos de palavras que nós tiramos lá do nosso texto. Nós vamos ler em voz alta, separar em sílabas e escrever nos quadradinhos a quantidade de sílabas de cada uma. Ou seja, nós vamos separar essas palavras em sílabas e anotar quantas sílabas elas têm aqui. Vamos no nosso primeiro exemplo? Amanheceu. Vamos lá, ó. Amanheceu. Quantas partes nós dividimos a palavra? Quatro. Então ela possui quatro sílabas. E a palavra não? Muito bem. Ela é uma sílaba só. Ou seja, a palavra não, eu não separo nenhuma letra. Ela é já uma sílaba só. Transparentes. E aí, como vocês acham que fica essa separação? Vamos ver se você acertou. Isso mesmo, ó. Transparentes. Quatro sílabas. Brincava. Também, ó. Uma, duas, três. A separação foi feita em três partes. Então ela tem quantas sílabas? Três. Agora, passeio. Será que vocês sabem separar passeio certinho? Vamos conferir? Isso aí, ó. Passeio. Número três sílabas. E certo. Certo. Duas sílabas. Repare como é feita essa separação. Tem gente que usa batendo palmas. Tem gente que usa a separação de sílabas falando pausadamente. E o recurso que você achar mais fácil, você pode tentar aí e fazer outras separações de sílabas. Agora eu gostaria que você reparasse bem todas as sílabas das palavras. Porque nós vamos responder algumas perguntas a respeito de todas essas sílabas aqui que nós separamos. Vamos lá? As sílabas das palavras da atividade dois são formadas pela mesma quantidade de letras? Vamos voltar lá para ver? Preste atenção que eu tenho sílaba com uma letra, com duas, com três. Então eu tenho sílabas formadas com uma ou mais letras, depende da palavra, não é verdade? Então a nossa resposta aqui é não, porque tem sílabas com uma, com duas, com três letras. Agora a letra B. Há sílabas formadas apenas por vogal? Será que lá naquelas palavras ali eu tenho alguma sílaba que tem somente uma vogal? Tenho, professora. Olha aqui, o A sozinho, o O sozinho. Então eu tenho sim sílaba formada com apenas uma vogal. Agora a letra C. Há sílabas formadas apenas por consoantes e aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Preste atenção lá nas palavras. Será que tem alguma sílaba em que a consoante está sozinha na sílaba? Ah, professora, naquelas palavras ali não tem não. E é justamente a consoante, ela não funciona sozinha, gente. Não existe sílaba com a consoante sozinha, sem uma vogal. Então o que eu aprendi de importante aqui hoje que eu quero que vocês lembrem sempre. Não existe sílaba sem a presença de pelo menos uma vogal. Ou seja, a consoante, eu não posso ter o B isolado sozinho em uma sílaba. Sempre vai ter pelo menos uma vogal para acompanhá-lo. Então aqui a nossa resposta, não. Há alguma palavra formada por apenas uma sílaba? Sim, lembra lá? A palavra não. E agora eu quero que vocês observem aqui as sílabas da palavra do texto. Por quantas letras uma sílaba pode ser formada? Já falei, né? Por uma, por duas, por três ou até mais. Não é verdade? E aqui eu vou deixar esse quadrinho para vocês. Só passar a forma como as sílabas podem ser formadas. Elas podem, como a gente já falou, por uma vogal simples, sozinha. Pode ser por uma consoante mais vogal, como está o exemplo. Uma vogal mais uma consoante, como está o exemplo. Consoante mais vogal mais consoante, do jeitinho que está aqui. E diversas outras formas. Basta você observar a sílaba. Bom, a nossa aula já vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E o que eu quero realmente que vocês fixem aí no conhecimento de vocês é que toda sílaba possui uma vogal. Tá certo? A consoante não funciona sozinho. Vocês gravando isso, essa aula já foi um sucesso. Eu espero que vocês estudem bastante. Não se esqueçam de acessar a plataforma SMEDGV. Vai aparecer aqui, ó, uma imagem que se você apontar a câmera do seu celular, você vai ser direcionado até a plataforma. Não se esqueça também de se inscrever e ficar por dentro do nosso canal do YouTube. Tudo bem? Estude bastante. Comece o ano com o pé direito. E eu deixo um beijo no coração. Que vocês fiquem com Deus. E espero vocês animados para a próxima aula. Tchau. Obrigado.